O Encontro de Casais com Cristo no Brasil foi idealizado pelo padre Alfonso Pastore em 1970. Por isso, em 2020, o SEC celebra seu jubileu de 50 anos. Por ocasião da data, será realizado em 2021 o 18º Congresso do SEC da região leste da CNBB, que abrange os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O congresso será realizado na Arquidiocese de Uberaba. A gente fica alegre por acolher todos aqueles bispos, padres, casais que vêm participar conosco. Será em 2021, será uma oportunidade de reflexão e principalmente de incentivo para o SEC no nosso regional, na nossa região leste. A gente convida você, então, que está nos acompanhando, a rezar por nós, rezar por esse encontro, principalmente porque é um trabalho com a família. O assessor eclesiástico nacional esteve presente na Quase Paróquia Bom Jesus, em Uberaba, para participar da primeira reunião de formação da equipe dirigente e dos coordenadores de equipes para o Congresso. E nós contamos com o apoio da CNBB, da nossa Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, inclusive como assistente nacional, fui nomeado pela CNBB, para acompanhar o serviço escola do SEC em todo o Brasil. De fato, a família precisa desse amparo da igreja. E um dos serviços que tem demonstrado grande eficácia e eloquência em nossos tempos em favor da família é o encontro de casais com Cristo. Por isso, eu peço a vocês, rezem pelo encontro de casais, promova esse serviço escola em favor das famílias, porque nós cremos na vida, por isso cremos na família. Além dos responsáveis pelo SEC na Arquidiocese de Uberaba, estiveram presentes na primeira reunião os casais da Secretaria Nacional, o casal de coordenadores do Leste 2 e também o diretor espiritual do Leste 2. O encontro de casais com Cristo, que é um serviço escola da igreja, família evangelizando famílias. Essa formação de preparação e de envio das equipes. Que maravilha! Uberaba foi escolhida por votação para esse congresso. E nós estamos muito felizes, porque é uma diocese, uma arquidiocese que tem contribuído e muito com o regional. Obrigada. Obrigada.